Você me machucou demais Feriu o meu coração Se achando dona da verdade Você não teve coração Hoje sou eu quem não ama Sou eu quem não quer perdão Chorando pede pra voltar Meu coração já disse não Agora quero ver se aguenta a barra sozinha Se hoje você está sofrendo a culpa não é minha Engole o choro aí que eu não tô mais afim De passar tudo aquilo que passei Você está pagando tudo que me fez Assume logo a sua posição de ex Engole o choro aí que eu não tô mais afim De passar tudo aquilo que passei Você está pagando tudo que me fez Assume logo a sua posição de ex Você me machucou demais Feriu o meu coração Se achando dona da verdade Você não teve coração Hoje sou eu quem não ama Sou eu quem não quer perdão Chorando pede pra voltar Meu coração já disse não Agora quero ver se aguenta a barra sozinha Se hoje você está sofrendo a culpa não é minha Engole o choro aí que eu não tô mais afim De passar tudo aquilo que passei Você está pagando tudo que me fez Assume logo a sua posição de ex Engole o choro aí que eu não tô mais afim De passar tudo aquilo que passei Você está pagando tudo que me fez Assume logo a sua posição de ex Engole o choro aí que eu não tô mais afim De passar tudo aquilo que passei Você está pagando tudo que me fez Assume logo a sua posição de ex Engole o choro aí que eu não tô mais afim De passar tudo aquilo que passei Você está pagando tudo que me fez Assume logo a sua posição de ex E você está pagando tudo que me fez E você está pagando tudo que me fez Achando que eu já tava bem pra um novo amor É raro eu sei que é um ano e quem nunca errou Todo esse tempo esconde na dor Fugindo da verdade a frase que não superou Decidi não vou chorar Por quem só brincou de amar Decidi não vou atrás Se não me ama mais Liga o som do carro pra afastar a dor de amor Sintoniza a rádio e simplesmente está tocando o pavo E o coração do sabor Liga o som do sabor Liga o som do carro pra afastar a dor de amor Sintoniza a rádio e simplesmente está tocando o pavo E o coração do sabor O coração do sabor Achando que eu já tava bem pra um novo amor É raro eu sei que é um ano e quem nunca errou Todo esse tempo esconde na dor Fugindo da verdade a frase que não superou Decidi não vou chorar Por quem só brincou de amar Decidi não vou atrás Se não me ama mais Liga o som do carro pra afastar a dor de amor Sintoniza a rádio e simplesmente está tocando o pavo E o coração do sabor Liga o som do carro pra afastar a dor de amor Sintoniza a rádio e simplesmente está tocando o pavo E o coração do sabor E o coração do sabor Liga o som do carro pra afastar a dor de amor Sintoniza a rádio e simplesmente está tocando o pavo E o coração do sabor O coração do sabor Sintoniza a rádio e simplesmente está tocando o pavo Boatos rolam por aí Que não tá nem aí pra mim Sou o último a saber E nas suas redes sociais Nem o meu nome lembra mais Estou restrito a você Quero saber se tem alguém no meu lugar Já tô pronto pra ouvir E também pronto pra falar Eu não mereço Eu não mereço Ser chamado de coitado De ter amor compartilhado Eu não mereço Eu não mereço Ser chamado de coitado De ter amor compartilhado Seu Marquinhos arremenda Chama apressado Vamos juntos Vamos coladinho Arroja, arroja Boatos rolam por aí Que não tá nem aí pra mim Sou o último a saber E nas suas redes sociais Mas nem o meu nome Nem o meu nome lembra mais Ser chamado de coitado Ser chamado de coitado De ter amor compartilhado Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Ser chamado de coitado Ser chamado de coitado De ter amor compartilhado Seu Marquinhos arremenda Seu Marquinhos arremendor Uou Ai Música